Com direção de Marjorie Quest, o Festival de Inverno de Campina apresentou ontem na Praça da Bandeira o espetáculo Traz Rumante com o Camaleão Grupo de Dança de Belo Horizonte. A ideia do espetáculo é mostrar a figura humana e sua relação com os objetos que permeiam seu caminho. O Diversidade foi ver de perto e mostra agora pra você. A condição humana enquanto corpo cênico e um elemento que se insere no meio. Com a pesquisa sobre o corpo, o Camaleão Grupo de Dança de Belo Horizonte apresentou o espetáculo Traz Rumante no Festival de Inverno de Campina Grande. O Traz Rumante é mais uma obra que a gente tem a colaboração coletiva pra sua criação e a direção coreográfica é de Omar Carrum e Vladimir Rodrigues. Esse trabalho veio de uma residência que a gente fez com esses dois coreógrafos e a gente teve muita afinidade com o tipo de pesquisa, com as perguntas que permeavam as suas questões artísticas. O trabalho tem em seu título o verbo trazer, representando o que podemos carregar. O corpo enquanto um objeto, as memórias e os significados que os objetos podem trazer. Dessa forma o grupo atua envolvendo teatro e dança. A produção do espetáculo contou com pesquisas e criação coletiva. Pra mim foi um espetáculo muito importante porque a gente teve um processo de residência que na verdade a gente não sabia que ia resultar no espetáculo. A gente primeiro fez só essa experiência com o Omar Carrum e com o Vladimir Rodrigues e aí foi muito massa a interação tanto da nossa parte quanto da parte deles. A gente começou pesquisando esses objetos, aqueles que a gente às vezes nem tinha muita afinidade de trabalhar fisicamente e daí a gente entendeu o quanto que essa pesquisa era importante diante dos fatos que a gente estava pesquisando. A gente pesquisou vários filósofos e esse trabalho ele veio dessas perguntas. E esse processo, à medida que a gente vai pesquisando, muitas células a gente vai absorvendo, guardando, novas descobertas e diante desse processo os próprios coreógrafos vão fazendo a direção coreográfica daquilo que a gente descobriu e eu vou fazendo a direção artística dessa obra também na medida que a gente entende que aquela cena já se sustenta diante daquelas questões que a gente está levantando. O Camaleão Grupo de Dança foi formado em 1984 em Minas Gerais. Há 33 anos o grupo atua com a formação e também realização de variados espetáculos de dança. Há muitos anos a companhia seguiu por esse caminho de investigação e isso tem a ver com o próprio nome. Camaleão a gente permite não fechar em ideias, não engessar nenhum pensamento, assim como novas linguagens. Então nós estamos sempre pesquisando, investigando e tentando descobrir o corpo cênico de cada obra. Então entendemos que cada momento, cada obra que a gente se depara, ela nos indica, nos aponta por onde seguir. assim, que corpo é esse? E essas perguntas, elas sempre existem para que a obra se faça, que ela se resolva melhor. Então a gente se permite debruçar sobre essas investigações e ser flexível e disponível para novas mudanças, novas pesquisas. Interessante como somos dependentes do mundo material, né? Verdade. E o espetáculo debate isso, né, Ponte? Verdade. Bem-vindos. Bem-vindos.